Recorde-lhe. Ok. Você está online. Se tira o som e depois, quando quiserem fazer alguma pergunta, ou levantam a mão, não sei. You have a raising hand in the window? Não, 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 não. Isso. Então, metem embaixo, tem perguntas e respostas, não é? Eu orientei eles a usarem o Q&A. They should use the Q&A. They are going to use it. Ok, very good. Então, eu sou o Zé, eu trabalho aqui em CMS. Eu desenhei uma parte da eletrónica para ler o calorímetro eletromagnético de CMS. Vocês vão ver que esta coisa é uma cebola, não é? Uma cebola, a gente chama isto de uma cebola com 13 mil toneladas e chamamos isto de uma cebola ao fim dos anos de operação, porque é feita em camadas, em layers, e um desses layers, uma dessas camadas, é, portanto, o calorímetro eletromagnético. Aqui o Pedro. Basta apresentar, Pedro. Está bem. Eu chamo-me Pedro, sou físico, trabalho também em CMS há bastantes anos. Também já trabalhei com o Zé Carlos na eletrónica, agora estou a trabalhar noutro tipo de coisas. E vou descer lá abaixo e vou-vos mostrar um bocadinho a experiência, como é que ela é, lado a lado, e tentar explicar o que é que fazemos com a experiência, o que é que tentamos descobrir. Neste momento nós estamos na sala de controle, que é na superfície. Portanto, aqui fora está um sol lindo, por acaso, não é muito costumeiro, nesta altura está tão bom de tempo, mas hoje está um dia muito bom. Portanto, nós estamos na superfície. O que vocês veem atrás de mim é toda a sala de controle de CMS, parece que vai ser remodelada nos próximos tempos, para aumentar aqui um bocadinho o conforto e a distribuição, a maneira como o pessoal está aqui no controle. Mas todos estes ecrãs que vocês veem, principalmente, ó Pedro, se você chegares para um dos lados, lá atrás do Pedro está a segurança de tudo o que é, o que depois mostra mais em detalhe, quando começar a voltinha dele, é a segurança da caverna. Portanto, aquilo é o Big Brother, toma conta de todos os espaços aqui na caverna, vê todas as portinhas importantes, todas as secções, tem todos os alarmes de toda a eletrónica, de todos os detetores, de tudo o que vocês vão ver aqui. Portanto, é o que nós chamamos a sala de controle. Quando há... Não há shift leader esta semana. Como estamos em modo trabalho de manutenção, não temos aqui uma pessoa que normalmente nós chamamos é o shift leader, que é a pessoa que toma conta... É o capitão do navio. Ele é que sabe, ou tem pelo menos uma orientação do que é que é preciso fazer durante aqueles dias. Já temos aí a câmera do CMS Mobile. Já. A CMS Mobile a começar a funcionar. Olha o Pedro. E o capitão toma conta das operações, ou pelo menos tenta ter uma noção do que são as operações aqui em cima. Depois temos outros ecrãs para podermos controlar tudo o que é a operação do detetor. É o que ele está me vai mostrando. Ali temos uma sala ali ao lado que mostra onde é que estão os subdetetores, como nós aqui definimos, que é toda a camada tem uma secção onde podem trabalhar rapidamente para poder fazer algum acesso necessário. Há uma informação do feixe, que é esse cantinho aí, e do LHC, como é que está operando, mas para agora o LHC está desligado, só vai começar lá para setembro, outubro. Vamos ter o LHC de volta depois de uma parada de dois anos. E pronto, é assim. Aqui é o centro nevrálgico das operações. Pedir os acessos é tudo nessa zona aí. Nós, para poder aceder lá embaixo, como podem ser, vêem nessas câmaras de vigilância. Temos que pedir autorização, ir lá abaixo, para poder acessar a caverna. Ok? Pedro, vais começar a descida, é? Deixa eu ver aqui. Sim, vamos começar a descida. Estava só aqui a mostrar os ecrãs. Estão aqui a mostrar lá embaixo. Câmaras a mostrar vários sítios da experiência. As racks de eletrónica. E nós vamos estar lá mesmo ao lado. Aqui é só a sala de controle, como o Zé estava a dizer. Estes ecrãs estão aqui desligados. Ainda podes mostrar aqui alguns. Aqui este pé, ao pé de mim. Já enxergo. Já enxergo. Essa aí é a zona de estado de tudo o que é o controle do detector. Se tem uma coisa vermelha aí, é mau sinal. Mas algumas, às vezes, estão vermelhas porque têm que estar, não é? Estão desligadas nesta altura. Mas isso é o que avisa o estado dos status da caverna. Detetor e a infraestrutura. E o Zé Tali? Depois, já que não temos nada, não estamos a fazer nada, o que nós temos aqui é a representação do que foi acontecendo com o raios cósmicos. Por exemplo, você vê aqui uns moões sendo atravessado o detector. Está muito bonito esta imagem. Deixando algum depósito de energia na porta central. Mas deixou todos os sinalzinhos. Você vê este pontinho amarelo? É o moão que atravessou o detector, como se pode ver. E bateu ali no detector a drone e deixou alguma informação. Portanto, estas são reconstruções que vão passando para nós irmos lembrando do que é que essa coisa faz, não é? Enquanto está desligado. Bom, temos aqui uma pergunta do Afonso. Que linguagens são mais usadas? Ou francês ou inglês? Não sabe? Nas linguagens mais usadas é francês e inglês. Claro que nas reuniões, muito inglês. A informática tem de tudo. Tem Python, tem R, tem C, C++. Tem VHDL. Tem Verilog para eletrônica. VHDL e Verilog. Isto aqui é o mundo. Vocês têm de perceber. Este é onde nós estamos. Can you put the picture of the CERN facilities? The first. Yeah. Pode-vos mostrar. Nós estamos só num cantinho do... De onde está o CERN. Vocês vão ver onde está marcado esse SMS. Eu acho que... I should have a screen, right? No, I have... Annotate. You have? You can annotate. Yes, I can, I can, yes, I can. Eu vou pôr só aqui o meu mouse, para vocês verem. Uma bolinha. Onde é que está essa coisa? Então, para vocês verem... Nós estamos aqui assim, neste detector aqui, CMS. Mas o CERN está... O início do CERN é desse lado, na Suíça. A fronteira que vocês veem é essa linha branca, passando por aqui, não é? Passeando. Essa linha. Portanto, o LHC corta o... Entra e sai da Suíça quatro vezes, quatro vezes, né? Quatro vezes atravessa a fronteira. E isto está a 40 milhões de voltas por segundo. Estão a ver que é muita entrada e saída pela fronteira. Muito rápido. Claro que isto está a 100 metros de profundidade. As principais cavernas onde tem os experimentos SMS, LHCB, Atlas e Alice, que está aqui atrás do... No ecrã aqui. Portanto, são os principais quatro grandes experimentos que estão no CERN. Atlas e CMS estão a 180 graus um do outro. Porque é importante estar... Eu vou te mostrar isso. Sim. Um atrás. Esse aqui você quer. Sim, esse aqui. E como vocês veem, o LHC é um túnel de 27 quilómetros de perímetro, escavado a 100 metros de profundidade. A pergunta que eu costumo fazer aqui, vou deixar vocês responderem durante um bocadinho, é porquê que raio fomos fazer o furo aí, o túnel, a 100 metros de profundidade? Porquê que não foi feito aqui, a 10 metros? Bom, na superfície é fácil. Não dá, né? Vamos atravessar o Jardim da Timaria, do Tim Manuel, do Quim Manuel, do José, do François, do... Não dá. Ok. Cortávamos as estradas, isso tudo. Mas já a 10 metros já estaria possível. Fazer o LHC ou não? Porquê que fomos fazer esse túnel, fazer esse buraco com 27 quilómetros de perímetro, a 100 metros de profundidade? Daqui, aqui, são 100 metros de profundidade. Alguém tem aí umas ideias? Alguém quer escrever aí no Question and Answers alguma pergunta? Eu vou parar isso, porque isso é algo interessante que vocês estão. Sim. O Pedro está chegando ao elevador de acesso. Vocês estão vendo, né, Ana? Está vendo a imagem do Pedro, certo? Certo. Posso fazer uma pergunta? É, José. Daquele mapa que vocês mostraram, onde exatamente vocês estão? Can you put back the original map, the Feyenoord? The first one. Não, não. Yeah, okay. Yeah, aqui. Nós estamos aqui, em Siemens. Consegue ver o meu mouse mexendo? No, it's in Aleman. I only see yours. Oh, that's nice. Ah, ok. Muito obrigada. Aqui tem o Lago Geneva ali ao fundo, o Lago Geneva, o Lago Le Mans. É o verdadeiro nome do Lago. Estava aqui procurando. Deixa eu ver. Aqui é SMS. Esse ponto verde você viu, né? Está um pouco... Bom, é um SMS exagerado, mas tudo bem. Dá para ver, não é? Atlas é aqui. Atlas é aqui. Depois temos o CERN, tem um acelerador mais pequeno, já antigo. O CERN, principalmente, tem duas instalações, aqui em Meirã. Outra aqui em Preve-Saint. É o que nós chamamos de CERN de Preve-Saint. E como você vê, uma está do lado suíço, outra do lado francês. E isso tem importante. É importante para que a mercadoria que chega da Europa é entregue aqui no CERN, em França, e nós transitamos ele, de um lado para o outro. É a mercadoria que vem do estrangeiro, do Brasil, por exemplo, vem para o CERN na Suíça e depois é distribuído também, para o lado francês, se for necessário. Então, nós fazemos o transporte interno. O Pedro está chegando na saída da caverna e vai chegar agora na zona das galerias técnicas. O Pedro aqui vai poder mostrar que já está cerca de 68. Estás no primeiro ou no segundo, Pedro? Estamos no segundo. Nós agora descemos 100 metros, quase 100 metros, pelo elevador. Olha lá para cima. Olha para cima, quer para ver se isso é verdade. Eu acho que isso não é verdade. Este é o poço, um dos poços. Ah, sim, está bom. Quase que se vê super bem. Que é usado para descer. Isso, isso. Eu estou ali, eu estou ali. O Zé está lá em cima e nós estamos cá embaixo, embora eu não veja daqui o Zé. E vamos entrar agora, não vamos entrar ainda nas cavernas de experiência, vamos entrar numa caverna lateral, onde está toda a eletrónica, que é uma parte que faz o controle dos detetores, outra parte faz a leitura do detector, e é um sítio muito barulhento, porque tem que ser refrigerado. Vocês vão ver, é uma série de armários, e tem eletrónica especializada e tem uma série de ventoinhas que estão a refrigerar. Portanto, é um sítio muito barulhento, eu não vou poder falar. Lá dentro. Podes falar, nós é que não vamos ouvir muito. Não vão perceber, não. E chama-se a sala de contagem, porque é onde contam os eventos, está bem? Cada vez que há uma colisão, nós vamos contar, não contamos pelos dedos da mão, porque as colisões ocorrem, 40 milhões de colisões por segundo, e nós vamos fazer uma seleção destas colisões, de forma a aguardar cerca de 100 mil por segundo no final, está bem? Primeiro com eletrónica e depois com uma quinta de computadores que está a superfície em CMS, está? Então vamos entrar e o Zé pode comentar com menos barulho de fundo. Vocês vão daqui a pouco ver o detector. Isto é tudo a eletrónica que não se pôs no detector, senão o detector tinha que ter três vezes mais de superfície. Devia ser muito, muito maior. Estou a ver, todos estes armários de controle de louvotes, esses cabos que estão aí na frente, vão fazer um caminho até o detector, de 100 metros, mas o detector está ali, sete metros depois daquela parede lá no fundo. Aquela parede bem no fundo tem sete metros de espessura para evitar a radiação, fazer um bloqueio, entre as duas cavernas que nós chamamos a caverna de aparelhagem, a caverna de serviço e a caverna experimental que é onde está o detector. Portanto, o detector foi optimizado para ser os olhos, os ouvidos e o nariz. A cabeça está cá fora, percebem? Nós só temos os sensores lá dentro. Depois, a parte que faz a digestão dos dados e tudo o resto, é isto tudo que vocês veem aqui, todas estas eletrónicas. Isto foi desenhado por vários grupos. Um deles, o LIB participou, como eu já falei, da parte da eletrónica que eu desenhei, é no andar de cima. Vocês estão a ver só um andar de três, no qual dois são estes armários repletos de cretes, cretes, são os módulos, unidades, cheios de eletrónica, especificamente para isso. Este aqui não dá para ir comprar lá no supermercado ou na pelas empresas da eletrónica, da eBay, não dá. Isto tem que fazer mesmo propósito para o que é o acesso. Portanto, o Pedro já vai ter um patamar e vai chegar aí numa porta bem interessante. O que é que é esta porta, Pedro? Posso dar um patapé nesta porta? Esta porta aqui à frente não dá para nós passarmos, está bem? Nós não temos acesso. Ali por trás está o acelerador, está o LHC, passa ali dentro, é o túnel principal. Can you show a picture of the tunnel now? Sim, vamos aqui à frente. Ah, you have it, yes. We have it, yeah. Isto é o que vocês viriam. Se eu estivesse lá dentro, vocês viriam-me assim. Aqui ao lado, estes tubos compridos azuis são os dipólos magnéticos. O que é que eles fazem? São ímãs gigantes que vão defletir os protões, vão pô-los a andar em trajetória circular. E vão, estes anéis, chegam por um túnel que tem 27 quilómetros de perímetro, está bem? Em todos estes 27 quilómetros existe apenas um único ponto em que nós vamos acelerar, vamos dar um piparote aos protões para eles ganharem energia, para depois colidirem com a energia que nós queremos, está? Está, mas espera aí, Pedro. Pedro, isso quer dizer que os protões, quando chegam a esta máquina, já não vêm à energia máxima, é? É verdade, já vou mostrar ali, no outro esquema. Portanto, eles chegam com uma energia bastante mais baixa daquela que nós queremos e vão ter que ser acelerados aqui à energia máxima de 7 tereletrón-volts. O que é que é 7 tereletrón-volts? É a energia, ou vá lá, a energia de um mosquito a voar. Não é grande coisa um mosquito a voar. Por que é que vocês fazem uma máquina tão grande para acelerar mosquitos? Mas a magia toda está que todo o mosquito está concentrado num único protão, está bem? Era a mesma coisa concentrarmos todo o sistema solar num grãozinho de poeira e darmos-lhe a energia correspondente. Portanto, quando nós colidimos os dois protões, esta energia vai ser extremamente eficaz a criar novas partículas, novos estados de matéria que nós não podemos observar diretamente na natureza. Portanto, isso já responde um bocadinho a uma pergunta que tínhamos aqui, e se as energias envolvidas são muito intensas. São, e vocês vão ver o esquema, que o Pedro vai mostrar, das classes de energia, desde que o protão sai da garrafinha de hidrogênio que está aqui à esquerda. Se você mostrar a garrafinha de hidrogênio, mas tem uma foto. Ah, tem uma foto. Onde está a garrafinha? Na sua parte. Ah, sim. Desculpa. Aí vocês veem, tudo isto, essa garrafinha é responsável por haver física e prêmio Nobel e essa coisa toda. Você tira essa garrafinha aqui, ou fecha aquela coisa, acabou. Não tem mais ciência no cérebro. É uma garrafinha assim, pequenina. É pequenina. Tem 20 centímetros comprido. Isso daria para várias gerações de protões na máquina. Nós só substituímos a garrafa porque ela vai perdendo pressão. Normal, porque não consegue ter a estanticidade, permanentemente bem isolada, fechada, durante 100 anos. Senão ela ficava lá. Depois vocês veem esse canhãozinho que está embaixo. É o que vai... O hidrogênio é a coisa mais simples que tem, não é? Tem um protão e um eletrão circulando à volta. Nós fazemos um burrifo de hidrogênio nessa câmara, que está polarizada positivamente. Ela, como está polarizada positivamente, vai roubar todos os eletrões dos prótons. Vou falar em brasileiro. Vai roubar todos os elétrons dos prótons. Quer dizer que, como os prótons também são positivos e submetidos a um campo positivo, vão se encolher todos no centro. Portanto, aí, roubando os eletrões, ficamos só com prótons. A partir daqui, fazemos um jogo eletromagnético, uma sequência de frequência eletromagnética, no acelerador que está bem na direita, o LINAC, e ele vai dar empurradinhas a cada grupinho de prótons, como vocês veem aí. Vocês veem, isso são círculos. São círculos que vão empurrando, com diferença de diferencial entre um para o próximo, e aí o grupinho de prótons vai acelerar nesse tubinho. Quando chegar lá na frente, já tem. Quanto é que está aí na saída do LINAC, Pedro? Está aí no esquema. Está aqui. Pronto. O que o José estava a mostrar, a garrafinha está aqui neste pontinho, depois tem o LINAC, que é um acelerador linear, e depois tem um anelzinho, com uns quantos metros de perímetro. 150. Se chama booster, onde os prótons vão ser divididos em diferentes pacotes. São grupos, são quatro anéis, e vão ser aqui acelerados, já muito próximo da velocidade da luz. Está bem? Quando eles estão aqui, já vão ser acelerados a 91% de velocidade da luz. Mas a sua energia é baixa, é 1.4 giga e eletronvolte. Está? Mas já andam quase à velocidade da luz. E depois de estarem aqui formados os grupos, vão sendo extraídos um a um, com um magnete, com um kickerzinho, dá um piparote nos prótons, e vão ser injetados num segundo anel, que é o chamado PS, sincrotrão de prótons, já tem 628 metros, está aqui, e vão ser acelerados a 25 giga e eletronvolte. Está bem? É um fator de 20, mais ou menos. E se vocês virem, a velocidade da luz já é 99,93% da velocidade da luz. Portanto, já estão mesmo ali a atingir a velocidade da luz. O que acontece? Estas energias, as partículas, comportam-se de acordo com o que o Einstein previu. Ou seja, elas vão aumentando a sua energia significativamente, mas a sua velocidade vai se aproximando apenas muito, muito devagarinho da velocidade da luz, sem nunca chegar a atingir. E assim vai ser com todos os anéis a seguir. A seguir ao PS, eles vão ser extraídos por outro tubo, para o SPS, que já tem 7 quilómetros. Foi construído em 1976, também já é antigo, e hoje em dia é reutilizado nesta cadeia de injeção. E no SPS, vão ser acelerados por um fator de 20 em energia, mas a velocidade continua a ser muito próxima da velocidade da luz, não vão passar. E finalmente, quando saem do SPS, vai sair um feixe para um lado, e outro feixe para o outro lado, por aqui. Está bem? E vão circular no grande anel, no LHC, em sentidos contrários. Está bem? Vamos fazer assim. E em 4 pontos deste anel, os feixes vão-se cruzar, e vão chocar, vão colidir, e é em torno desta colisão que vamos construir as nossas experiências. as 4 grandes experiências, que é a experiência CMS, onde estamos, a experiência de Atlas, a experiência Alice, e a experiência LHCB. E aqui, as colisões vão ser a 7 teraíletron volt, e é uma velocidade 99.999999, 1% da velocidade da luz. Ou seja, essa coisa que vamos conseguir, passar a velocidade da luz, e tendo massa, não está com nada. Não dá com nada. Não dá com nada. Enquanto tivermos massa... Star Wars, Enterprise, Max 7 da velocidade da luz, a energia vai, e o corpo fica, não é? Não, isso não dá. Há mesmo um dia. É muito chato essa máquina, que essa máquina prova, que Star Wars, e Enterprise, e isso tudo, não funciona. Porque nós temos massa, a massa aumenta, explode. Isto é tudo culpa do Einstein. O Einstein é que bloqueou tudo. Estamos encravados com isto. Muito bem, vamos ir atrás. Sim, sim. Bom, a pergunta tem aqui outra. Esta profundidade serviria para atuar, atenuar as radiações exteriores, que poderiam influenciar o resultado. Can you show the LHC element? Portanto, isto é para o Afonso. Afonso, o LHC é esse. O LHC é um conjunto de elementos, que estão confinados no vazio, com campos magnéticos, extremamente fortes. nada, nada consegue perturbar, vindo de fora. Se for muito energético, claro, vai ficar ou preso no betão, ou nas paredes do LHC. Você vê aqui o LHC, como é que ele é feito, em corte, mas lá dentro, o feixe, são esses dois tubinhos que estão aqui no centro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que eu anotei, está aqui. O LHC, um passa aqui, e outro passa aqui. E vão em sentidos contrários. E os feixes no LHC, estão separados por 25 nanosegundos, que é pouquíssimo. São alguns 30 metros. e os feixes têm 100 mil, de prótons em cada grupinho de feixe. E o feixe, vocês podem imaginar, o feixe dentro desse tubo não é uma bola. É um espaguete de 30 centímetros, que tem 100 mil, 10 elevado a 11 prótons lá dentro, circulando. Agora, quando eles se cruzam, a distância entre um próton e o outro, mesmo dentro da máquina, a escala humana é muito, muito longe. Era como estar um próton, mesmo quando se tem 100 mil milhões, para dar uma ideia, quem for aí do Rio de Janeiro, abraço para o Rio de Janeiro. Você é verdade, Ana, vocês estão de onde mesmo? A escola é de onde? Olá, a gente é de uma cidade chamada Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, lá. É, na fronteira com a Bolívia, aqui, bem a oeste do Brasil. Ah, que maravilha. Vocês vão todo o tempo nas caratas do Iguaçu, então. Não, está um pouco longe ainda. Ainda longe. O Brasil tem mania que é grande. É, o Brasil tem mania que é grande. Estraga as nossas previsões. Estamos aqui na caverna, não é? Sim. Deixa-me só acabar a explicação porque é que não há interferências do exterior, Pedro. É que toda esta eletrónica depois submetida a câmbios magnéticos muito fortes. Eu acabei de mostrar, o Pedro que eu vou mostrar antes de sair, você viram aquela projeção que tem o raio cósmico? É a única coisa que atravessa. Tudo porque o raio cósmico não tem praticamente massa nenhuma. Tem uma massa muito pequenina. Consegue passar por essa coisa e não reage a cabo magnético, nada. É ali direito. Não. O Moão reage, não é, Pedro? O Moão reage ao cabo magnético. O Moão reage ao cabo magnético. Por isso é que foi assim. Mas atravessa. Agora, nós precisamos dessas coisas que vêm de fora. Não é só as coisas que vêm de dentro. Aquele Moão que vocês viram serve para nós verificarmos que o tetô está funcionando antes de termos protões colidindo ali dentro. Mas o que procuramos mesmo é saber de que é que nós somos feitos. Por que é que esse cerne existe? O cerne existe para como perceber como é que nasceu tudo isso que nos rodeia. O que é que nós não vemos? Nós só percebemos 5% do universo. 5% é nada. Bum. O cara é burro. Só sabe 5%. Chumbou. É verdade ou não é, Ana? Só sabe 5% e não passa. Nós não sabemos nada. Nós somos uma cambada de totógenos e estamos tentando perceber como é que funciona essa coisa. E é para isso que esses aparelhos, esses tetores existem para nos dar mais alguma informação. E a informação que nós temos é mais uma. Como vocês sabem, aqui já se provou com essa máquina a existência do famoso campo de Ix que é o que transformou a energia logo no Big Bang em massa. Sem essa transformação, ou seja, a energia vai no espaço, não é que não havia espaço. Vai e se transforma ao atravessar o próprio campo de Ix e aí a partir de nós temos massa, isso foi provado com essa máquina. Era a melhor teoria que nós temos para a criação do universo. Não vem perguntar para trás quem foi que fez o fósforozinho que fez a explosão, não sei. Não sei. Nós estudamos a partir daí. Nós estamos a 10 elevado a menos 15 depois do Big Bang. O Big Bang é no infinito, portanto, temos muitas escalas para subir. Entretanto, para vocês verem quem é que é culpado deste tipo de resultados, o Pedro vai entrar na caverna e a partir daqui vocês podem fazer a uau, que até eu faço. Sempre estou. Então, nós estamos aqui mesmo na entrada da caverna e estamos no sítio onde entra o feixe. Portanto, a caverna é simétrica de um lado e do outro, entra um feixe de um lado, vai entrar outro feixe do outro lado e vão-se encontrar mesmo no centro da caverna. Aqui não dá para ver muito bem, nós não estamos mesmo a pé, mas este pedaço de metal cor-de-laranja que está ali envolve o tubo de feixe. Imaginem que é a parede e o feixe está a entrar da direita para a esquerda. E agora vamos progredir na caverna e vamos ver as várias fatias do nosso detector CMS. O Pedro está mesmo juntinho à parede inicial da caverna. Agora já está. Olha, já tem o beam pipe instalado. Então, está espetacular. O LHC já está aí no sítio, esperando. Vocês estão a ver aquele tubo, aquele cano que vai no meio, é o beam pipe, é ali no meio que vão as partículas, os protões vão ali dentro a viajar no vácuo e vão se encontrar no centro deste detector. O detector, quando está a funcionar, ele não está aberto tal como vocês estão a ver agora, está bem? Ele é formado por doze, vai lá, doze fatias, é como se fosse um bolo com doze fatias, uma sanduíche com doze fatias, e antes de funcionar, nós fechamos as doze fatias e faz um objeto compacto. E tem esta, vá lá, esta simetria à volta do centro como uma cebola, como o José estava a dizer, parecem várias camadinhas de uma cebola. Porquê que é assim? Porque cada camada tem a sua função diferente. A camada principal, eu diria, que é este grande donut prateado que está aqui no meio, que cria o campo magnético, cria um campo magnético muito, muito intenso de quatro Tesla que vai, basicamente, vai separar as partículas por carga elétrica. As com carga positiva vão para um lado, as com carga negativa vão para o outro lado. E isso permite-nos à partida destrinçar tudo aquilo que é produzido logo no início da colisão e ver cada partícula em separado. dentro do donut vão dois tipos de tecnologia. Muito próximo do tubo de feixe vão detectores de silício semelhantes àqueles que usamos nas nossas câmaras fotográficas digitais para fazer um tracejamento das partículas que são produzidas logo no início da colisão. ou seja, as partículas vão passar pelo silício e vão deixar pontinhos de energia, vão deixar rastros de energia e nós podemos ligar estes pontinhos e fazer a trajetória completa da partícula. E a partir da trajetória podemos medir a sua energia, a sua carga, a sua massa, etc. e a seguir ao detetor silício são dois detetores muito densos que nós chamamos calorímetros. Um é o calorímetro eletromagnético que deteta a luz que é o calorímetro em que o Zé Carlos trabalhou muito e trabalha muito ainda e a seguir a este detector calorímetro eletromagnético temos o chamado calorímetro adrónico que é composto por aço e por cintilador e vai detectar partículas como o protão como o neutrão ou outras partículas com nomes esquisitos que nós chamamos o pião ou o caão que são parentes do protão e do neutrão. São partículas que têm interação forte interação nuclear forte e portanto têm que ser absorvidas por um material muito denso que as obriga a colidir ali. Eu estou a mostrar a sequência a sequência dos detectores Pedro em que se vê do ponto de colisão o que é que acontece a partículas carregadas a partículas que tenham massa a partículas que não têm massa o efeito que o cabo magnético é estas quatro bobinas esta bobina com quatro enrolamentos se vocês quiserem está aqui em cinzento faz que é o supercondutor solenoide é um supercondutor solenoide onde circulam 18 mil amperes para fazer um campo magnético de quatro tesla o campo de quatro tesla é um campo cem mil vezes mais forte que o campo terrestre portanto vocês estão a ver que as partículas são mesmo submetidas a uma carga mas tem que ser que elas são tão pequeninas nós temos que as obrigar a curvar porque é muito importante esta curvatura vocês veem aqui no vermelho ou no verde porque é que isto é importante Pedro esta curvatura no verde ou no vermelho o que é que eu estou à procura de fazer quando eu curvo as partículas dentro de um detector a partir do raio de curvatura nós sabemos calcular vocês já falaram disso nas aulas de física nas aulas com certeza talvez não mas talvez venham a falar sabendo o campo magnético e sabendo o raio de curvatura nós podemos calcular qual era o momento ou a energia da partícula está bem portanto nós temos aqui várias formas de medir podemos medir a curvatura no início no teto de silício e depois podemos voltar a medir a curvatura fora do vá lá do magnete nestas câmaras vocês estão a ver a vermelho estas são é ferro e está intermediado por câmaras de gás que nós chamamos câmaras de moões que voltam a curvar mas no sentido contrário porque o campo magnético está a retornar no sentido contrário e estas câmaras vão detectar todas as partículas que não conseguiram ser absorvidas no centro do detector e que escaparam e estas partículas são os moões são as mesmas que nos chegam de espaço portanto a única forma que nós temos de detectar os moões é colocando estas câmaras no exterior e vendo que há partículas que vão sendo curvadas e vão deixar energia nas câmaras gasosas que estão ali postas e é isto que dá o nome a CMS é um detector compacto usa um solenoide e é caracterizado pelas suas câmaras de moões compact muon solenoide é a origem do nome de CMS toda esta tecnologia é muito específica foi muito pensada ao longo de todos os anos para criar este detector que apesar de ser um monstro tem 5 andares de altura e tem mais de 13 mil toneladas é um detector extremamente compacto em relação a outros detetores que há aqui no CERN como o detector de Atlas o detector de Atlas é muito maior tem uma altura de 9 andares mas não é compacto nem tem esta funcionalidade de abrir e fechar e ser fácil de manusear quando é preciso reparar alguma coisa e os dois os dois detetores funcionam como controle um do outro com tecnologias diferentes o que um descobre o outro tem que descobrir o que um não descobre o outro também não pode descobrir forçosamente se não há um erro científico pelo meio muito bem e aqui também é engraçado de ver aqui é o nariz de CMS vai lá quando isto fecha este nariz encaixa todo ali no meio e a tecnologia que aqui está é um calorímetro na parte da frente tem cristais e atrás é tudo aço e cintilador para absorver as partículas com interação forte é o nariz do calorímetro e à volta um dos narizes um grande nariz exato e tem dois né e tem dois portanto nós só estamos a ver um do outro lado da caverna há um exatamente igual porque o detetor é simétrico no centro temos um cilindro e para fechar um cilindro com vários componentes lá dentro temos que fazer um triângulo que é o que vocês vêem ali para poder ter a mesma secção do detetor retangular e se eu put back the main picture o detetor não, não é o detetor é só para mostrar em esquema o que vocês vão ver aqui é o detetor já compacto fechado mas vocês veem esta zona do nariz veem a zona onde está o detetor fechado portanto o detetor nas onze camadas tem cinco camadas centrais perdão onze é o total tem cinco centrais esta aqui não mexe porque esta aqui está agarrada ao chão mas este e este e estas três podem mexer para o lado podem mover-se separadamente deste detetor depois como vocês têm um cilindro tem que fazer uma peça que fecha o cilindro certo? portanto isto é o nariz que vocês veem vai entrar no cilindro porque para ter certeza que todos os próton todos os hadrons são vistos pelo mesmo detetor se não tivéssemos o hadron aqui na ponta nós íamos perder informação o único que perde a mesma informação é juntinho ao feixe que tem essa abertura aqui e essa abertura nós temos uma ineficiência muito baixinha porque também não esperamos que das colisões as partículas venham junto para trás mas acontece então para isso temos uns detectores posicionados no túnel a quase 300 metros deste detector para ver se tem prótonos que saíram da colisão e que foram acompanhando o feixe em vez de serem detectados pelo detector ok é tudo que sai da colisão tem de ser visto pelo detector por isso nós fechamos tudo se ali é o traçador que o Pedro falou só esta zona central para quem aí da eletrónica gosta de valores esta zona assim de verdinho mais clarinho são 66 milhões de canais que vocês têm que ler a 25 nanosegundos ou seja 40 milhões de vezes por segundo 66 milhões é tudo camadas de silício como o Pedro explicou depois temos o calorímetro eletromagnético que é esse aqui azul clarinho mais fraco que são 76 mil cristais cristais de 20 por 30 centímetros 30 centímetros sim na zona central e tem 76 mil cristais orientados ao centro da colisão que é esse pontinho aqui e esses cristais vão detectar os elétrons e os e os que? os elétrons e os fotões e os fotões depois este amarelo é o calorímetro adrónico que foi feito esse calorímetro adrónico foi feito com o resto da segunda guerra mundial que havia das cápsulas de antiaérea russa portanto essa coisa já andou na guerra já matou milhões de pessoas esse detector aí vocês não escrevem isso isso é mentira mas para vocês perceberem que o aproveitamento com a colaboração com os russos permitiu fazer esse detector aí o adrónico recuperando o que eles tinham de estou aqui procurando uma coisa para marcar o que eles tinham de resto lá da da segunda guerra mundial e com isso fizeram 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 ciência se quiserem depois cá fora as famosas câmaras de moões que estão aqui entre esse ferro esse ferro tudo que é vermelho serve para fechar o campo magnético essa bobina que está aqui a branco porque se vocês não fechassem o campo magnético a bobina pura e simplesmente queimava ou então aproveitava o ferro das instalações essa bobina aqui tem quatro tesla isto é muito 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 forte se vocês fossem submetidos a essa coisa como eu disse era cem mil vezes o campo mas se nós não fechássemos o campo aqui com essas tampas vermelhas para fechar o cabo magnético da bobina se fechava bobina se passa corrente tem que ter maneira de dissipar a corrente ela queimaria ou então colapsava toda a caverna fechando que ela ia buscar o ferro de toda a estrutura do betão para tentar fechar o cabo magnético não dá para ligar esse detor sem estar mas também se a gente tentar ele fecha sozinho tem uma pergunta aqui sobre diz Pedro ah sim estou vendo só para mostrar aqui para vocês terem uma ideia tudo isto todo este detor foi montado à superfície a maior parte a grande parte cada fatia foi montada num hangar que está lá em cima e foi descida por este poço devagarinho uma por uma e depois foi colocada aqui na caverna a peça central o magnético tem 13 mil toneladas quase isso é o total do detetor levou quase um dia inteiro a ser descido com uma margem muito pequenina de alguns centímetros dentro de cada lado portanto tudo teve que ser descido sem a menor perturbação porque qualquer perturbação levava uma instabilidade grande uma peça super pesada a descer 100 metros desde lá de cima até cá abaixo e teve que vir um guindaste especial que não cabia dentro do hangar portanto um guindaste que envolvia todo o hangar e que depois foi reutilizado na construção de estádios de futebol na África do Sul para o Mundial de Futebol foi reenviado para lá com a especificidade esse hangar porque é que era importante além de conseguir baixar peças de 2.500 toneladas 3.000 3.000 ao total de todas essas 11 peças ao total sim mas a central são cerca de 2.000 a 3.000 toneladas exato essa coisa só a oscilação da terra vocês têm que fazer isso lá em casa baixa aí um berlín de 20 metros e tu vai ver se ela não vai oscilar vai começar a baixar Foucault mostrou isso o pêndulo de Foucault mostra que a terra tem uma oscilação esse guindaste não me chamo guindaste não é guindaste uma grua uma grua é uma grua era eletronicamente controlada em cada com 4 tensores que vocês veem lá em cima os 4 caminhos que aqui eu tinha para poder descer mas então ela compensava a rotação da terra e o detector descia devagarinho porque senão o detector ia começar a fazer assim vocês já estão a ver o que é que isto ia dar a 100 metros ia pão 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 andar nas paredes portanto ele tinha controle automático para que não houvesse oscilação na descida do detector foi um dia fantástico porque senão nós hoje se isso tem corrido mal hoje estaremos mostrando o que poderia ter sido um grande detector de física partículas que tínhamos acabado com aquilo tudo cá em baixo e outra coisa interessante é como é que nós mexemos as coisas cá em baixo há um guindaste há uns guindastes lá em cima há umas gruas estão ali em amarelo e cá em baixo tem umas como é que esse nariz vai para o sítio? como é que ele vai para o sítio? tem estas vai lá estas airpads basicamente são como é que se diz em português isto? são uns flutuadores são uns flutuadores dar comprimido dar comprimido e basicamente vão levantar a peça e vão permitir avançar lentamente ao longo da caverna puxa-se com dois cabos sim eu nem sei onde é que se põem os cabos olha esse buraco aí esse buraco tem essa peça preta sim os cabos passam aí eles têm umas coisas que prendem a peça pessoal isso é montes de simples você mete ar muito processurizado aí nessa peça laranja e isso faz efeito overcraft se leva todas estas quatro peças ao mesmo tempo depois é só puxar ele vem depois de ele andar você pode lá chegar com o dedo e empurra e são 1500 toneladas é uma coisa impressionante e tudo isto tem que ficar alinhado com uma precisão de uns quantos milímetros a micrômetros está bem? o que é impressionante 5 micrômetros 5 micrômetros menos de um cabelo humano é olha o Maicon pergunta quantos cientistas trabalham atualmente no CERN no CERN no CERN no CERN trabalham cerca ou há cerca de 13 mil pessoas que têm esse cartão de acesso 13 mil que vem de todo o mundo vem de todo o mundo e aqui em CMS o experimento de CMS é uma colaboração de 3 mil pessoas de vários para 157 institutos e cerca de já agora não me lembro bem mas 56 países diferentes o campo magnético já está desligado há dois anos mas vocês veem o efeito que é ainda o campo residente que está nas peças metálicas né o petal ia fazer brincadeira com o clipe que fica perfeitamente em suspensão devido ao campo que ainda está a essas peças que foram submetidas a 4 tesla esse tempo todo isso é uma brincadeira boa não tem mais o que fazer olha vai brincar com o clipe lá para baixo mas cria uma magnetização permanente está bem fica assim esse ferro nunca mais volta a ser ferro esse ferro é o magneto agora e também não é só com o magneto também há materiais que depois das colisões todas ficam radioativos está bem principalmente na parte na parte mais interna no detector e nos absorvedores e vão levar alguns anos até decaírem radioativamente não é um lixo nuclear radioativo extremamente perigoso também ao final de alguns anos 20 anos mais ou menos as coisas decaem por si e não causam transtorno às populações aqui em volta nem à natureza aqui em volta mas é uma consequência de nós estarmos a criar colisões altamente energéticas que ativam os materiais radioativamente uma forma que há de testar muito simples é através do leite das ovelhas que pastam nos campos aqui em cima porque se houver uma fuga radioativa lenta ela vai acabar por ser absorvida pelas plantas pelas ervinhas que as ovelhas comem e depois acaba por aparecer no leite mas pronto é uma forma engraçada caricata mas fácil de ver que não há qualquer tipo de perigo para as pessoas que estão aqui à volta e para a natureza aqui em volta temos colaborações científicas oi pode responder primeiro a Anny não tem problema o Anny estava a perguntar se temos colaborações científicas com o Brasil sim temos o Brasil já há muitos anos que pensa brasileiro vocês desculpem a honestidade mas brasileiro é pior que português nessas coisas vai demorar amanhã pior que espanhol também porque o Brasil já há muitos anos foi convidado para ser membro do CERN mas nunca mais terminou a papelada nunca mais tem que definir uma parte do budget para a investigação definir os contornos para garantir a presença do Brasil no CERN então o Brasil participa aqui em CMS fez eletrônica para uma parte de um detetor tem pessoal aqui brasileiro trabalhando conosco tem um amigo aqui que mora aqui mesmo pertinho que é do Rio de Itaí para o Sul o cara está aqui faz software tem muita colaboração com o brasileiro agora não vou que acabou essa coisa do voo ali com a pandemia não vou lá de nenhum só virtualmente mas eu já fui ao Rio o CBPF essa coisa toda aí falar com o pessoal fazer colaborações estive em Manaus numa conferência de CMS que foi feita pelo professor Santoro lá em Manaus que foi maravilhosa pelo coquinho fresco que tem lá e o peixe aquele peixinho maravilhoso que vocês têm aí portanto não sim temos muitas colaborações e o Brasil é um parceiro que entra devido às colaborações por exemplo através de cada universidade mas não é um membro do CERF porque os membros do CERF são países europeus até o momento e alguns convidados mas o Brasil sim participa no o detector que estava a falar há bocado está mais ou menos a 200 metros de CMS que vai detectar os protões que interagem fracamente e viajam ao longo do túnel do feixe e vão aparecer um bocadinho mais à frente a 200 metros tem uma colaboração brasileira muito forte é o chamado espectrómetro de protões e há montes de estudantes doutoramento pós-docs professores brasileiros que contribuíram para este setor e que trabalham ativamente eu trabalho com alguns estudantes brasileiros de doutoramento eu ainda fiz alguma eletrónica para este setor os TDCs para essa coisa Ana tinha uma pergunta e é uma coisa única sim eu ia perguntar na verdade são duas porque vocês falaram que ele está desligado há dois anos aí a minha pergunta é porquê e quando que ele liga de novo o Tetor está desligado há dois anos porque andamos a fazer umas novas galerias que vão aumentar a concentração dos prótons no feixe físico nunca está satisfeito nós os técnicos temos que trabalhar para os fins aí o físico não gosta vamos pôr mais prótons na máquina vamos e como é que vocês conseguem pôr mais prótons na máquina tem que forçar que o espaço entre prótons seja mais pequeno sem que eles saiam da máquina de novo todos aqueles elementos que o Pedro mostrou nos tubinhos azuis tem campos magnéticos fortíssimos para conter a maioria porque a maior parte deles também a maioria não uma minoria escapa nas ligações onde o campo não é fechado os prótons saem quando passam na caverna os prótons como os prótons são todos muito energéticos são todos positivos estão se empurrando uns ou outros para fora portanto nós temos que fazer campos magnéticos fortíssimos para os manter dentro portanto durante estes dois anos estiveram-se a fazer duas galerias gigantescas por volta do lado do detector CMS para podermos instalar aí nova eletrónica supercondutora para aumentar os magnetos a força dos magnetos que vão comprimir os prótons quando eles vão atravessar aí a caverna de maneira em que em vez de 100 mil milhões os físicos só querem a módica quantia de 200 mil milhões no mesmo espaço o que quer dizer mesmo quando estes 100 mil milhões 200 mil milhões na realidade batem só 40 50 que vão colidir porque aquela parte que eu estava falando com o LHC é uma baguetezinha mas é uma baguetezinha que não atravessa assim longitudinal tem umas máquinas especiais que fazem as baguetes fazer tilt e elas se atravessam assim todas na mesma superfície e mesmo atravessando assim os prótons não chocam de frente chocam assim desviado e tocando assim desviado mesmo assim só faz 40 50 sinaizinhos a cada 25 não há segundos ainda é bastante informação mas a eletrónica foi toda especificada para isso com esta alteração vão querer 100 a 120 colisões por cada cruzamento tem 100 a 120 colisões por cada cruzamento ou seja a informação que vamos ter no detector é muito maior mas também é fácil de imaginar que quanto mais pontinhos eu tiver na minha fotografia que eu estou tirando fotografias a cada 25 segundos mais preciso eletrónica para estudar essa informação portanto estamos mudando tudo isso estamos mudando a parte como o detector vê as partículas aumentar a capacidade de cálculo mudar a estrutura da galerias à volta do detector o detector em si não mudou muito a não ser umas reparações mas vamos agora trabalhar durante já tinha perguntado quando é que íamos recomeçar vamos recomeçar agora em setembro devagarinho o LHC começa a ser mas isto não é como ligar o pc vamos ligar o computador em casa não esta coisa vai começar a primeiro verificar todos os campos magnéticos verificar todo o estado da criogenia esses prótonos para circular todas as peças estão arrefecidas a 2 graus kelvin menos 271 graus para arrefecer por quê? porque é preciso essa temperatura para poder ter esses campos magnéticos aí eu já respondo como é que conseguiram enclausurar o campo magnético do Afonso enclausuramos não nós criamos o campo magnético mas como é material supercontor o que é que é um material supercontor nós já falamos tanto de material supercontor mas não explicamos material supercontor é material que quando submetido a uma baixa temperatura a partir dos menos 269 graus ele perde a resistência elétrica ou seja é um contor perfeito o cobre tem uma resistividade se nós tentássemos fazer o cobre para passar 13 mil amperes eu preciso de uma secção que é a área do meu dedo em cobre é isto vocês imaginem fazer campos magnéticos muito fortes com cobre impossível e depois tínhamos que arrefecer o cobre tínhamos que ter uma central de água para mergulhar lá o tator todo para ele poder funcionar não dá só com tecnologia supercondutora que permite transmissão de grande quantidade de corrente mas sem perda não há perdas no supercontrole não tem resistência não há perda as vezes acontece que escapa ou foge isso é outra coisa mas a parte elétrica não tem perda é um circuito os eletrões estão circulando e vai gerar como tu geras aí no laboratório tu enrola um fio no teu dedo e vai ter uma bobina mas se não puseres lá uma coisa no meio que faça a condutividade o teu dedo vai aquecer bastante tem que ter lá uma coisa para ser rápido é assim que se faz essa parte da técnica do supercondutora vocês veem nessa imagem muito bonita agora aquele tubinho ali é o LHC mas o LHC que nós mostramos na zona do túnel são dois tubos um que leva os prótonos um contrato com o outro mas a certa altura nós temos que fazer colisões não dá para fazer colisões com coisas paralelas portanto a 300 metros antes dessa galeria deixa de haver os dois tubos passamos a um tubo comum e vamos baixando essa secção até que o tubinho que vocês viram e aí os próton que está o tubo da direita que vai para lá e o tubo da esquerda que vem para cá vão se cruzar no centro do tetor e vão sair do outro lado nos tubos contrários percebem? isso permite fazer um cruzamento do conjunto de prótons bem no centro do tetor mas cara se não tem capacidade e a precisão para que os prótons se cruzem bem bem no centro do tetor tem que se calcular tudo muito bem aos 5 microns ou menos ou fenta ou micro porque se não nós falhamos aí o se a colisão se der fora da galeria nós não vemos portanto tem todos esses campos magnéticos e isso também a parte que também vai ser mudada no tetor para ter a precisão de fazer as colisões bem no centro XY0 porque está bem no topo é muito raro o pessoal chegar aí nestas coisas das colaborações são as pessoas cada um cada formiguinha trabalha trabalha no seu campo estamos mesmo no cimo do tetor viemos cá ao último andar e vocês estão a ver aqui também toda a quantidade de cabos que está aqui a passar há cabos elétricos obviamente mas também tem fibras ópticas para fazer a leitura e enviar os comandos à eletrónica que nós chamamos de front-end que está mesmo a fazer a leitura direta dos tetores tem tubos de refrigeração tem tubos que levam gás também pronto e tudo isto todos estes cabos tudo aquilo que passa aqui nós temos que saber exatamente onde é que eles passam como é que eles foram colocados porque depois quando nós estamos a fazer a análise dos dados que saem daqui temos que confrontar normalmente com uma simulação daquilo que se está à espera e para podermos fazer a simulação nós temos que saber todos os materiais que estão aqui colocados e fazer a previsão teórica fazemos por computador de como é que as partículas vão interagir com cada bocadinho com cada elemento do nosso detector para saber depois qual é o sinal que estamos à espera e as coisas têm que ser de tal maneira precisa que às vezes até temos que saber a quantidade de cola e que tipo de cola é que foi usada para colar um cristal a um fotomultiplicador porque diferentes partículas vão ter diferentes vai lá assinaturas diferentes interações com estes com estes diferentes tipos de materiais e tá e é assim quando nós dizemos que descobrimos o IG ou descobrimos uma nova partícula quer dizer que fizemos não só vimos os dados mas podemos de alguma forma comprovar através das nossas simulações que aquilo que estamos a ver não é um problema do nosso detector é um não é ruído do nosso detector mas é algo que é compatível com uma partícula nova que atravessou o nosso detector e que caiu noutras partículas e que deixou um rastro tal como nós estamos à espera tá portanto é um trabalho que não termina só em parafusar e em pôr o cabo no sítio certo continua depois nos computadores e em discussões longas sobre como é que tudo isto funciona e como é que o que é que nós estamos à espera de ver em termos de nova física isso é muito importante quando nós estamos à procura de coisas que desconhecemos como a matéria escura ou outras coisas mais estranhas que constituem na realidade a maior parte do nosso universo e é isso que nós estamos a tentar fazer aqui através destas colisões de altas energias tentar extrair novas formas de matéria na realidade as formas de matéria que constituem a maior parte do nosso universo e que nós desconhecemos o que é que é está bem nós só conhecemos os tais 5% com que começou a nossa conversa que é os totões os eletrões os quarks essas coisas o Wiggs mas é apenas uma pequena fração do nosso universo e agora até tivemos um Mão novo o G2 que vem para aí para acabar com o modelo o Mão já é antigo o Mão já é antigo aquela versão é nova exato não é uma versão americana olha o que é que é preciso o que é que é preciso estudar para trabalhar no CERN tudo ou nada é tudo mas quando vocês veem olha só para essa imagem tens aí engenharia civil é preciso pessoal de eletricidade é preciso pessoal de materiais que perceba de materiais é preciso físicos infelizmente ainda tem precisa precisamos de físicos infelizmente o CERN o CERN é um lugar eu sou física viu José só para falar ele está a meter com os físicos eu meto-me sempre com os físicos os físicos se não houvesse físico teórico como o senhor Higgs que imaginou que com todas as propriedades como é que o universo funciona nós nunca teríamos feito essa máquina mas daí até eu sou mais na parte da técnica portanto vocês estão a ver tudo isto todas estas são multidisciplinar precisa de geólogos alguém que vem verificar que essa caverna não mexeu do sítio está tudo no sítio é preciso químicos para verificar o estado da água é preciso enfermeiros no CERN é preciso bombeiros no CERN é preciso pessoal de restauração num experimento nós precisamos de tudo isso nós temos um bombeiro aqui precisamos do Zoltan que faz essas visitas virtuais até precisamos de advogados precisamos de advogados porque tem aqueles malucos ah vai essa coisa vai acabar com o mundo vai fazer um buraco desse tamanho todo negro que negro não como há pessoas todo o mundo há um monte de direito internacional envolvido aqui finanças então e humanos nós somos humanos precisamos de contratar pessoal não é precisamos de gestão tem que ter os jurídicos que fazem essas leis adaptadas aos países para reger o CERN o CERN tem uma lei muito própria é o CERN só nós não somos dependentes da lei suíça nem da lei francesa quando tem um conflito tem que ter alguém que resolve isso nós precisamos de todas as áreas aqui depois tem que ter a sorte de poder trabalhar no CERN claro que você tem vantagem se vier de um país membro não tem que ser só europeu mas um país membro ou do Brasil numa colaboração mas isso também sabem depois como é que é feita a análise de dados o Pedro já falou tudo começa no detector o detector vai capturar dados nós vamos fazer uma primeira seleção estão 40 milhões de fotos passando há 40 milhões de colisões acontecendo o detector vai ficando com a informação há uma primeira escolha que vai dizer ok essa sequência aí está interessante vamos guardar portanto de 40 milhões nós só guardamos só temos capacidade estamos a mudar isso para o futuro vai ser um milhão de escolhas agora só fazemos 100 mil escolhas por segundo mas essa máquina é circular portanto se falhou agora vai acontecer na próxima é estatística vamos esperando por isso que a máquina tem que trabalhar muito tempo podemos falhar um evento bom porque o trigger não percebeu a lógica das partículas ou a partícula desviou mais cedo do que era preciso mas esse caso vai voltar a acontecer e aí a estatística vai subir a partir do detector que é só como eu dizia a parte de sensores olhos, ouvidos e tudo nós enviamos para a segunda caverna aquela de onde o Pedro entrou onde estão aquelas unidades grandes e aí vamos fazer uma segunda escolha e aí escolhemos de 100 mil para cerca de 600 800 não menos mais um pouco mais até mil decisões e nessas mil decisões enviamos essa coisa toda para o o centro de cálculo que no fim vai guardar de 40 milhões do início 300 400 informações fotografias depois pessoal como o Pedro que é físico tem que ir e como a Ana tem que ir olhar nessas fotografias nesses dados analisar ver se bate certo com alguma coisa ver se é importante e encontrar o bosão de ir ali a Estocolmo buscar uma medalhinha que diz Nobel ganhou Vitória o CERN detecta antimatéria tu também detectas antimatéria tu está emitindo antimatéria neste momento o teu corpo produz antimatéria senão nós é muito pouca há aqui uns positrões que nós temos no corpo que emitem uns fotõezinhos para 180 graus e é usado até numa tecnologia para imagiologia de câncer e que eu também participo nessa área em que nós fazemos um detector que detecta os fótons que vêm de um peito e aí reconstruímos o ponto onde vêm todos esses fótons e vamos encontrar um câncer de 2 milímetros isso foi uma grande coisa que houve e essa ideia desse tipo de detecção nasceu aqui em CMS hoje há empresas que estão produzindo eletrónica para tentar melhorar os nossos detectores que tem no hospital aqueles os TEP ou PET depende se é português ou positron emission tomography que ajuda a verificar o estado do corpo principalmente para detecção de câncer de mama é muito importante mas também do câncer do cérebro da próstata por aí fora isso é antimatéria são positrões positron é antimatéria do eletrón mas o cérebro tem uma zona em que estuda mesmo as propriedades de antimatéria e também é parte de visita quando nós lavamos tem um pequeno desacelerador de matéria para baixar a velocidade da matéria para que se possa criar uns elementos os átomos de antimatéria mas ainda estamos longe do filme não tem o contentorzinho quando tem matéria lá dentro e vai explodir e acabar com o universo e com Roma isso também é outra coisa muito fantástica nós encontramos uma maneira de produzir energia que seria fantástica se nós fazer sabe matéria e antimatéria quando colide a mesma matéria e quando colide com a sua antimatéria liberta energia pura não tem detrito isso era a melhor fonte que nós podíamos ter de energia não é? mas isso ainda estamos muito longe de conseguir produzir muita antimatéria que seja pelo menos rentável nós produzimos antimatéria mas depois fazer faisquinha só para ter um lote mas eu gastei mil lotes para fazer faisquinha não interessa nada o Pedro está voltando como vocês veem está lá a 89 metros agora vai começar a subir para a superfície e vai chegar depois aqui na sala que partícula vocês esperam descobrir nós já o objetivo principal desse detector foi encontrar o bosão do Ix o bosão é uma partícula e um campo e isso foi fantástico foi um momento lindo aqui quando o pessoal andou aí nervoso todo estressado com resultados que batia certo e passou o 5 sigma porque nessa coisa da estatística se não chegar no 5 sigma é uma miragem pode chegar mesmo ali pertinho mas se não passar quando passa o 5 sigma já não volta para trás até o 5 sigma a estatística pode descer de novo então esse foi o grande momento foi descobrir o bosão do Ix é claro que depois já ok agora é como ir na padaria todo dia tem pão já tem o bosão do Ix e agora não tem um pastelzinho uma coisa nova e isso a natureza tem de ser nossa amiga se a natureza não for nossa amiga nós não vamos ver nada e provavelmente com a energia que estamos agora a trabalhar não vamos ver mais nada de novo só com muita muita sorte é um pouco até o Pedro pode explicar isso melhor mas é um pouco até frustrante que tem muito Ix estamos a estudar o Ix produzimos Ix todo dia mas não há mais nada por exemplo explica a matéria escura ou a energia escura não tem sinal de nada mais outras outras teorias como a supersimetria nós queremos tentar perceber o que é que está naquele escuro do universo que nós não vemos o universo não tem nada não o universo está cheio de coisas que nós não sabemos detectar só isso as galáxias rodam mas as galáxias rodam em nada não ninguém roda em nada tem que ter alguma coisa que anda a galáxia que está suportada para ela rodar tem muita coisa nós gostaríamos de descobrir alguma coisa eu acho que o que é mesmo fantástico e está no livro no filme da apresentação do CERN era descobrir uma coisa que ninguém está à espera nem físico teórico está à espera provavelmente outro Wiggs vocês imaginam o que é dizer que o universo tem dois pais afinal não nasceu só do Wiggs que tem dois e há teorias que dizem que tem cinco é muito fácil falar provar com experimentação vai demorar o seu tempo não é Pedro tem mais alguma partícula específica ou bonita que gostava de ser descoberta uma partícula de matéria escura era o que se queria ver era o que dava jeito mas ninguém sabe como é que elas são nem como é que interagem é que isso explicava logo 25% do universo já viram passávamos na compreensão do não percebo nada para muito mal para muito mal mas era um salto fantástico 25% de evolução na descoberta de como é que o universo funciona existe um desses em cada um dos pontos do CERN um desses você fala dos detectores João Paulo existem quatro detectores existem oito pontos de acesso portanto não existe um detector em cada ponto de acesso os oito detectores tanto quatro são os quatro detectores Atlas LHCB ok Atlas LHCB Alice e CMS que o Pedro já mostrou já mostramos o esquema aí os outros quatro são galerias técnicas uma é aqui pertinho aqui ao lado a cerca de cinco minutos de CMS em que está as cavidades de aceleração a partir como vocês viram quando chega da outra máquina ainda está muito baixa a energia 450 GF é preciso subi-la e para isso tem que se dar umas chapadas eletromagnéticas vocês têm umas cavidades em que tem umas bobinas muito focos de energia para cada vez que passa aquela baguetezinha vocês empurram a baguetezinha claro que a baguetezinha já vai em 99.9999 da velocidade da luz a baguetezinha não acelera mais portanto ela aumenta a massa aumenta a energia certo? a massa é a energia a energia a massa é sempre igual existe um desses em cada 1.7 já respondem é verdade que inventaram a internet é sim senhor a internet foi inventada no CERN em os anos 70 não é internet é verdade é verdade vamos voltar atrás não a verdade é que foi inventar a internet não nós não inventamos internet nenhum nós inventamos a maneira como vocês partilham informação no net é o HTTP nós o senhor que inventou que era um informático que estava cansado de levar a disquetezinha sabe passa a disquete maior colega traz aí imprime papel tira papel o cara estava cansado então arranja um no seu computador um browser o www e o pessoal tinha que clicar naquele sublinhado e aí aparecia a documentação por uma grande revolução claro que a revolução da da internet se vocês quiserem chamar mais ser mais fácil a revolução da internet foi depois quando entra no domínio público que explode com todas as aplicações fantásticas eu antes para encontrar o esquema de uma peça eu tinha que funcionar no fabricante eu mandava um calhau para mim acender com 300 páginas com a informação daquela pecinha lá no meio eu hoje só escrevo a referência no google e tenho a informação de ato portanto o que foi inventado no CERN é a maneira como nós surfamos na neta a internet foi inventada pelos militares americanos para fazerem o backup dos computadores entre centros estratégicos nos Estados Unidos portanto era só um IP mas passava a informação os pacotes de um lado para o outro guardava ali passava para ali não havia este meio de comunicação senão hoje não estaríamos a falar desta maneira que estamos a falar isto é o resultado do que nasceu no CERN excelente pergunta obrigado e no início todos os sites que existiam estavam aqui guardados no CERN só que obviamente cresceu de forma exponencial e o CERN deixou de poder guardar tudo aqui era quando havia os cranes havia dois super computadores hoje isto é um super computador certo tem muito mais potência de cálculo que havia naqueles primórdios mas havia dois grandes super computadores que era só podia entrar pessoal na sala onde eles estavam fosse dos Estados Unidos e russo era proibido claro russo não entrava naquela sala tem que passar para o russo esquece não entra portanto mas o CERN era o centro neoliberálgico até para a informação ainda hoje o CERN é o centro da internet na Europa e uma das portas do mundo os vossos e-mails passam aí no CERN para caminho de algum sítio eles passam aqui que nós temos milhares e milhares de ligações e capacidade de funcionamento sim para responder Pedro o mecanismo do funcionamento do Atlas os espectadores são similares a CMS similares são similares mas pessoas diferentes têm sensibilidades diferentes e escolhem tecnologias diferentes obviamente todos eles são capazes de detectar um eletrão um potão um protão etc mas detectam de forma diferente e para fins diferentes mas os princípios são sempre os mesmos há detectores de silício normalmente que detectam as partículas com carga há cristais ou cintiladores que detectam os eletrões e os fotões e os fotões há câmaras de gás para detectar os moões há os detectores de transição há diferentes tecnologias e as pessoas utilizam de forma diferente para chegar dependendo daquilo que querem estudar por exemplo a experiência Alice quer estudar iões pesados colisões de iões pesados nós estudamos iões nós normalmente estudamos protão protão a experiência Alice estuda colisões de chumbo chumbo que criam muitas partículas ao mesmo tempo também são 208 partículas de ir de cada lado e dão uma multiplicidade enorme de partículas e aí eles querem saber com muita precisão que tipo de partículas é que criaram qual foi o seu momento são partículas de mais baixo momento qual é que é o como é que se criou aquele estado de nova matéria que é o estado de plasma e gluões o quarto de plasma e gluões e portanto as tecnologias que vão usar são muito mais precisas mas demoram também muito mais tempo a integrar os sinais não podem ser tão rápidas para serem tão precisas enquanto que os detectores de CMS e DATILAS têm que ser muito rápidos a cada 25 nanosegundos têm que ler tudo e decidir se vão ficar com o evento ou não e portanto têm que usar tecnologias que não comprometendo demasiado a precisão são extremamente eficientes para guardar todos os dados e procurar as colisões mais raras de todas por exemplo quando nós estamos a falar nós descobrimos o bosão de X ao final de 3 4 anos de dados nós tínhamos cerca de 120 130 eventos de X ao final de 4 anos portanto tivemos que ser muito eficientes a guardar todas as colisões que interessavam todos os milhões de bilhões de colisões que produzimos nesses 4 anos temos aqui duas perguntas interessantes que fazem parte do futuro do CERN para conseguir maior energia seria razoável pensar em acelerador maior raio tem de se pensar em acelerador de maior raio porquê? porque a curvatura obriga a perda de informação portanto o futuro do CERN vai ser em vez desse acelerador de 27 km já está no estudo o acelerador com 100 km vai permitir energias 10 vezes mais do que nós fazemos hoje aqui nós hoje temos aqueles câmeros magnéticos de 13.000 amperes a circular vamos precisar de bobinos para 100.000 amperes feita com aquela tecnologia supercondutora sem aumentar muito portanto eles estão agora a fazer umas novas ligas é titânio nióbio e silício que só com mais cerca de 6 milímetros já passa 100.000 amperes é de loucos é mesmo uma tecnologia que é muito perigosa por causa de um pequeno mau contato há uma resistência com 100.000 amperes não há resistência que aguente aquilo queima logo tudo vai ser uma dor de cabeça conseguir fazer um novo túnel mas já está em projeto já está a ser pedido aos países membros que participem porque tem que pagar essa coisa ter uma aceitação política tem que ter também uma aceitação física porque como vocês viram o LHC é o netinho do LEP quase que via o IG mas nunca viu nós rapidamente vimos o IG então fizer o maior com certeza vai ver coisas novas nova física e até só paramos quando chegarmos com o LHC ou com os aceleradores ao nível do Equador que é o único raio o maior raio que nós podemos conseguir fazer faz um com a Lua indo e voltando da Lua não não que a Lua a Lua é chata não está quieta está sempre está sempre rodando a volta do planeta essa coisa só se for um hula-hula não daria bom coisas inventadas no CERN tem muito o CERN não é um sítio para inventar coisas mas as coisas que se fazem no CERN levam a invenções ou aplicações na sociedade na internet foi o caso deles o CERN inventou o primeiro ecrã touch screen com os fiozinhos de câmeras de fios você tocava que dava a feisquinha entre a sessão de sinais e o mouse mexia isto antes de haver qualquer coisa que tivesse dedo a funcionar isto foi mesmo um painelzinho para abrir de fichar era assim o contrafeito o CERN inventou pelo menos três malucos na parte da técnica quase que inventaram o mouse o mouse deles era uma bola de bowling um buraco na mesa a bola posta por baixo e vocês tem a superfície só saindo ligeiramente também aí eles empurravam a bola de bowling e tinha dois potenciómetros embaixo para fazer o cursor mexer aqueles caras deviam ter criado a Logitech ou outro aqui e aí estavam milionários há várias aplicações da medicina já falei que são as mais faladas hoje no CERN o supercondutividade foi muito desenvolvido pode ser usada fora do CERN por exemplo o aeroporto de Geneve tem todo o sistema de refrigeração do aeroporto com a energia transmitida por supercondutividade só para pouparem milhares e milhares de euros ou franco suiço neste caso de energia porque não tem consumo não gasta não é? a grelha de computação a grelha de computação que permite a análise de dados e que pode ser usada por muito mais gente que o CERN são centros de cálculo com centenas de milhares de computadores nós aqui no CERN temos 60 mil no centro mas depois há 10 centros com 30 40 mil processadores depois vocês têm centros secundários como Olimpia Lisboa e outras coisas a CBPF tem um processador com 4 5 mil processadores toda essa potência de cálculo participa na grelha é uma invenção obrigada pelas necessidades que a física tem de ler os dados tem muita invenção estava para ficarmos aqui a falar tarde toda e não vamos ter assim tanto tempo certo? visitas pois já visitas tem muita visita havia cerca de 120 mil visitas ou visitantes do CERN por ano é claro é claro que vai essa pandemia a visita para o todo e não vai haver visitas até ano que vem provavelmente porque não há condições ainda só quando a vacinação for efetiva todo mundo que faz visitas estiver vacinado aí vamos voltar a receber mas sim recebemos escolas de toda a Europa de todo o mundo eu já recebi escolas do Brasil aqui dos Estados Unidos mas eu gosto de acompanhar escolas que é em língua portuguesa por ser português mas sim tem muita muita visita tem montes pessoal de todo o mundo é claro que os europeus tem a facilidade de vir aqui brasileiro além de ser caro ainda tem uma viagenzinha boa para chegar aqui mas os vistos essa coisa é toda ora já foi feita a captação dos neutrinos no CERN já mas não interessa a bunda eu não sou físico mas temos aquela experiência do ano que está agora instalada em pré-versão não é o primeiro a primeira aplicação do CERN vocês sabem que para detectar neutrino já é uma chatice neutrino tem uma massa muito muito pequenina são difíceis para chuchu para encontrar então é preciso pôr lá um tanque gigantesco aproveitar toda a crosta terrestre para filtrar as outras todas para que aquela seja vista porque senão vocês têm tanto barulho das outras e não dá para ver neutrino nenhum portanto é muito complicado não é a melhor coisa nós fazemos no CERN mas temos um tetor novo com milhões de fotomultiplicadores que podem ver milhões de neutrinos e feito com água pesada aquela coisa toda para poder medir aqui no CERN mas não é o principal e havia há um novo tetor também vai ser colocado já respondemos o CERN e o WW para detectar neutrinos que saem do feixe e havia uma experiência que há alguns anos agora já não está funcionando que os neutrinos eram produzidos no CERN num alvo portanto tinha um feixe que tinha um alvo depois havia uma reação nuclear e deitava neutrinos para fora extremamente focados e eles iam 800 quilómetros debaixo da Terra até Roma e era um pé de Roma na montanha Gran Saço e havia um detector muito denso por uns tijolos de um material especial e aí eram detectados os neutrinos os neutrinos especiais neutrinos do tal e a experiência funcionava da seguinte forma o sinal do neutrino era guardado no tijolo e depois o tijolo era enviado para institutos de diferentes para diferentes institutos da colaboração e era analisado para perceber o que é que tinha acontecido e depois de analisado era voltado a pôr na experiência e descobriu entre outras coisas a oscilação do neutrino do neutrino então podes continuar com o tempo como o tempo se relaciona com as colisões e com a aceleração dessas partidas vocês percebem elas de forma instantânea não sei bem o que é que tu estás a perguntar nós percebemos as colisões de forma instantânea como tu vês o que sai da colisão é detectado imediatamente não é passado uma semana imediatamente quando ela atravessa o detector vai deixando a sua informação e diferentes partículas deixam diferentes informações nós sim nós percebemos elas de forma instantânea o que elas estão fazendo é que não dá para perceber de forma instantânea isso depois vai ser analisado depois daquela sequência como já explicamos de cadeia de decisão e dos físicos aqui como o Pedro andarem lá olhar para aqueles gráficos e entrar a encontrar onde é que está a energia se aquilo tem alguma lógica que se não tem etc para nós a granularidade são os 25 nanosegundos também 25 vezes 10 levantada menos 9 segundos isso é o que fala é o nosso quanta de tempo mas já estamos a projetar novos detectores agora para as remodelações que vamos poder medir dentro deste intervalo de tempo com uma granular mais pequenina na ordem dos 30 picosegundos e portanto vai ser a nossa granularidade isso é o instantâneo para nós é a resolução que a nossa arquitetura é capaz de dar em termos de tempo agora uma pergunta de economia para o João Paulo quando custou cada acelerador isso é um acelerador o LHC é um acelerador antes de o LEP no sítio do acelerador o SPS claro é um acelerador mais pequeno que permite aquela sequência de injeção dos três caminhos portanto não sei o preço desses sei que o LHC mais os experimentos está aí perto dos 10 mil milhões de dólares ou 10 bilhões 10 bilhões de dólares tudo o conjunto detectores acho que só a máquina o LHC é 4 mil milhões de dólares mais tostão menos tostão mais desconto para não me interessa ok estamos chegando no era on time we need more time 5 minutes vamos ter 5 minutos só tem mais uma pergunta acho que podia responder essa pergunta e a gente encerrar muito bem que é a pergunta do Afonso vocês precisam fazer correções quânticas para fazer as previsões? sim obviamente sim tudo isto se passa a uma escala de distâncias muito pequeninas inferior ao Fermi portanto aí a natureza é quântica e tudo aquilo que nós observamos é a sobreposição de ondas temos interferências por todo lado e só conseguimos interpretar aquilo que vemos se tiramos em conta estas interferências quânticas obviamente portanto todos esses fenómenos têm que estar nos cálculos que fazemos para fazer as nossas previsões para podermos comparar corretamente com os dados o referencial da partícula qual o comprimento do acelerador já que o comprimento é contraído o comprimento é contraído qual o comprimento o comprimento do acelerador é 27 km mais 5 menos 5 não sei se a pergunta é difícil a pergunta de relatividade eu acho que é difícil mas aí você pega na fórmula do Einstein da contração e eu não posso fazer isso de cabeça eu não sou Einstein a fórmula tem um certo número de tamanho meta raiz quadrada mas há uma parte mecânica que é engraçada o LHC de quando está a temperatura normal tem 27 km vamos falar assim quando é arrefecido tem 26 900 e 20 perde 80 metros desse perímetro porque todas as secções se vão contrair um pouquinho todo o magnético vai contrair uns microns mas no fim dos 27 km são 80 metros mais pequenininhos do que aquilo que a gente pôs lá opa o que pode acontecer se uma partícula já explodiu não é bem explodir já teve um problema elétrico e aí eu expliquei há pouco tem muita corrente 13 mil amperes vamos aí pessoal da eletrônica P igual RI ao quadrado certo a potência é igual ao produto da resistência vezes o quadrado da corrente temos 13 mil amperes 13 mil amperes ao quadrado é 169 milhões se eu tiver um homem P igual a 169 megawatts nem central nuclear tem disso certo 169 megawatts é claro que não dá para estar um watt já aquece meu dedo imagina 169 milhões de watts nós tivemos um incidente técnico que num dessas 22 mil ligações que tem de passagem da corrente dos supercondutores uma delas quatro delas desenvolveram alguma resistência e uma delas correu muito mal porque desenvolveu mesmo alguns miliomes micro não nem miliome nem perto uma muito pequena resistência o que fez aquecer aquele ponto eu falei no início que era termos supercondutividade temos que ter todos esses elementos mergulhados em hélio a menos 271 graus tu não pode aquecer o hélio a máquina arrebenta não porque ao curto circuito teria feito igual que o vosso secador lá em casa a varinha mágica que o cabo faz acabou tanto usar aqui o está à volta com hélio pressurizado a menos 270 graus e aí houve uma expansão violenta do hélio que explodiu para fora da máquina porque foi aquecida a milhares de graus milhares de graus de uma junção contra 270 negativos não funciona aquela coisa saiu fora fez um cubo de 30 gil descarrilou 50 e tal elementos do LHC para cada lado foi uma tragédia e arrebentou com a máquina aí paramos ano e meio para reparar e perceber o que é que é preciso e foi engraçado que essa coisa levou a pessoal que desenhou a máquina a perceber que afinal não tinham válvula de escape de pressão pois tem 1700 válvulas de escape portanto se voltar a acontecer um incidente desse vai só fazer um bufinho aí de hélio mas já não volta a ter aquele efeito panela de pressão e explodir portanto nós aprendemos com os erros também pessoal da máquina principalmente então nós não inventamos a tomografia a tomografia já foi inventada há muito tempo como eu falei há pouco o que foi inventado foi uma nova tecnologia que permite ter melhor precisão na observação do PET máquina PET em todo hospital nem todo mundo só que a precisão da máquina PET é 5 a 6 milímetros ou seja se eu tiver um câncer de 2 milímetros a máquina não vê nem um escurinho nós conseguimos com essas novas tecnologias e aqui nasceu aqui no CMS essa ideia de usar cristais para a detecção de tomografia por emissão de positrões e desenvolvemos eletrónica como o Pedro falou com muito alta precisão porque se a minha eletrónica fizer isto eu não tenho precisão nenhuma certo? eu não vou encontrar nada aqui no meio estou saltando mas se eu conseguir a precisão que a minha mão não mexe tudo que passar na frente eu vou ver então nós desenvolvemos eletrónica de muito alta sensibilidade para ver a chegada desses dois sinais os positrões no detector e perceber de onde eles vieram e conseguimos detectar câncer de 1.3 milímetros e foi o efeito de um protótipo que foi instalado num hospital de Marcelo que encontrou num paciente um câncer de 2.2 quando a máquina grande diz não tem nada está boa vai para casa foi um sucesso fantástico porque aí nós provamos que a nossa tecnologia é melhor do que aquela que é usada nos hospitais e aí agora claro isso leva todos os seus tempos certificações tem que ter interesse dos produtores desses setores a mudar tudo o que eles têm para conseguir ver mais pequeno porque um câncer com 2 milímetros é um câncer daqui a dois anos um câncer com 5 milímetros tudo já tem que retirar cerca de 2 centímetros fazer mastectomia já é um câncer enorme já vai dar prejudicar as pessoas e a saúde tudo isto é assim é uma investigação ajudando a ciência também a ciência médica bom acho que é isso de pergunta a gente teve uma última pergunta falando sobre energia nuclear limpa sim provavelmente a tendência é o custo das coisas diminuírem mesmo é isso a tecnologia avança e a ecologia não adianta ter uma central nuclear que vai fazer milhões de toneladas de lixo radioativo que vai ficar aí para o resto da vida o que nós queremos mesmo é fusão e não fissão fusão é matéria e antimatéria gera energia não há trito a fissão está partindo sempre faz energia ok mas vocês viram o que é que sai de uma central nuclear todos esses contentores toneladas de contentores que não é bom para nós nem para vocês no futuro nem para os netos nem para o resto não chega só a fazer coisa limpa tem que fazer coisa limpa e ecológica também isso é um driving effort como dizem os ingleses que está em curso para modificar a maneira como as centrais nucleares funcionam uma aceleradora de partículas enviando feixe para um alvo faz menos lixo que a fissão portanto também há estudos nisso aí tem umas centrais aí no é o Rubio em Israel que ainda está estudando como gerar energia a partir de uma pseudo-fissão que é o feixe envia parte faz energia mas tem muito menos atividade ok pessoal ok muito obrigada para todo mundo pela visita foi um prazer obrigado aos participantes foi um grande prazer obrigado a todos obrigado a 40 participantes foi muito bom e ainda tem os locais tem mais gente porque por exemplo tem gente transmitindo para mais pessoas é que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo lugar mas tem alguns polos o que o pessoal do CERN gosta de saber é no fim quanto foi mais ou menos o alcance e se vocês podem mandar um meio de volta os que gostam para a estatística saber quantas pessoas chegaram eu tenho os dados as informações que tem aqui passareira porque isso fez parte de um projeto muito obrigada a todos a iniciativa de fazer essa coisa eu que agradeço a iniciativa de nos receberem também gente um abraço um abraço bom fim de tarde para vocês um abraço obrigado tchau ok muito bom